Best for Soil, uma rede internacional para impulsionar as quatro melhores práticas para a saúde do solo na Europa. Olá, eu sou a Saskia e em conjunto com colegas de oito países, desenvolvemos uma rede de troca de conhecimentos sobre a saúde do solo. Como fazemos isso e quais as medidas a adotar para melhorar e manter um solo saudável, pode ser visto neste vídeo. O Best for Soil faz parte da Parceria Europeia para a Inovação na Agricultura, a IP Agri. No Best for Soil, investigadores, agricultores e consultores de 20 países europeus recolhem conhecimentos sobre doenças e pragas transmitidas pelo solo e formulam boas práticas para manter e melhorar a saúde e a fertilidade do solo. O Best for Soil ajuda os praticantes, primeiro, fornecendo bancos de dados de agentes patogénicos e nematodes veiculados pelo solo que afetam as culturas e, segundo, partilhando as melhores práticas para gerí-los. Todas as informações são fornecidas em 22 línguas europeias. Juntos, eles formam uma compilação de abordagens para melhorar a saúde do solo. A saúde do solo é a capacidade de um solo lidar com pragas e doenças, mantendo os níveis populacionais suficientemente baixos para que as plantações não sofram danos. A agricultura intensiva a longo prazo pressiona a saúde do solo e, juntamente com as crescentes restrições ao uso de pesticidas sintéticos, há uma necessidade permanente de métodos alternativos para gerir e minimizar o impacto de doenças transmitidas pelo solo. A otimização da rotação das culturas e a implementação de algumas práticas de cultura minimizam a oportunidade de doenças transmitidas pelo solo atingirem um nível econômico de ataque elevado, NA, ou chegam mesmo a evitar a ocorrência. O banco de dados Best for Soil e as ferramentas de apoio à decisão ajudam os produtores individuais a projetar uma rotação de culturas e a implementar as melhores práticas para um solo saudável. As melhores práticas para construir e manter um solo saudável envolvem a aplicação de composto ou corretores orgânicos e o uso de adubos verdes ou culturas de cobertura. Estas abordagens podem aumentar o rendimento das culturas, melhorar a saúde do solo, aumentar o conteúdo de matéria orgânica do solo e reduzir as populações de patógenos ou impedir a sua ocorrência. Outras abordagens podem ser usadas para gerir e erradicar surtos de organismos patogénicos e nematodes, mantendo um solo saudável, como a desinfecção anaeróbica do solo, DAS, e a biosolarização. Toda a informação está acessível através do site Best for Soil, incluindo um banco de dados de acesso livre, um blog, uma sala de conversação, tutoriais em vídeo e fichas técnicas. Qualquer praticante pode começar imediatamente a implementar rotações adequadas de culturas e estratégias inovadoras para controlar os patógenos do solo e melhorar a sua saúde. Os facilitadores do Best for Soil apoiam profissionais em 20 países em eventos informativos ou conferências regionais. Se solicitado, eles podem organizar workshops para grupos locais interessados em aprender mais sobre tópicos específicos e também promovidos pela Best for Soil.